Conflito. Enquanto o mundo oscilava à beira da anarquia, uma nova esperança surgiu. Uma força-tarefa internacional, determinada a pôr um fim à guerra e restaurar a liberdade de todas as nações. Overwatch. Soldados, cientistas, aventureiros e anômalos. Foram eles os guardiões que asseguraram a paz mundial por uma geração. Sob sua constante proteção, o mundo se recuperou. E hoje, apesar de sua vigilância ter acabado, seus ideais de liberdade e igualdade nunca serão esquecidos. Isso foi tão irado! Nessa batalha, eles tinham um soundquake, lembra? Era aquele com mísseis no peito. E aí, qual é o seu preferido? A minha é a Pharah. Não, 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 não. Tracy, é a Tracy. Ela é tipo, queridos, a cavalaria chegou. Nossa! Essa é a luva do Durfist. Caramba! Dizem que ele conseguia destruir prédios gigantes. Hã? Lembra quando ele tava lutando e o Whiston acabou com ele e falou tipo... Soco primitivo! Ah! Ah, isso foi só nos holovídeos. Todo mundo sabe que o Overwatch acabou. Quase todos eles são só mercenários agora. Que... E aí, estão gostando da exposição? Beleza, a brincadeira acabou. Agora escondam-se. Bem rápido! Tô encontrei. Tá olhando o que é? Fale! Wimmystar! Uhul! Ia sufro. Não se preocupem, queridos. A cabalaria chegou. Qual é, grandalhão? Levanta! Oh, não! Fique aqui. Fique aqui. Cuidado! Aí! Olha só, mais heróis são sempre bem-vindos. É! Isso foi incrível! Ele veio! Atacters incoming. Prepare your defenses. Ah! Get behind! Locked and loaded. Prepare to attack. 3, 2, 1... Capture the object. Let's do it! Let's try that again! Welcome to my reality. Turret deployed. Teleporter online. Para reporting. Justice rains from above. The dragon hungers. The objective is mine. Perfect. Objective capture. See through the dragon's eyes. Time to reap. Let's get to work! Let's get to work! Come on! Damn machine! Shield up! Fall back! Turret down. Thruelting core! Armor here! Armor here! No! 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 Not again. And now... ... Wow! Oh, é isso, love? Uma shot, uma kill. Eu vejo você. A verdadeira é sem forma. Passa para a iris. Você precisa de tempo. I will take them all on! Unstoppable! Come on down! Time to strike or miss a hand! It's not enough! Don't go! Let's do it! Come on! Come on! What?! Let's do it! Tchau, tchau.